Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela e eu sou a Gabriel. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês a casa de terror de Stranger Things aqui na Universal Studios. Eu não sou fã da série, o Gabriel é, então explica aí, Gabriel. É basicamente um personagem chamado Will Byers, ele desaparece com nada. Ele é criança? Sim, então é um grupo de crianças e aí os amigos dele precisam descobrir o que ele foi, o que aconteceu. Há 100 vezes, o filho vai morrer, o filho está com um parente ou um relativo. O que é a outra vez? O que? Você disse 99 por 100. O que é a outra vez? O que é a outra vez? Há alguns meses, se eu não me engano, do desaparecimento dele, a mãe dele tá sofrendo com o desaparecimento e tal. Aí do nada aparece uma menina chamada Eleven também que ela descobre que ela tem poderes psíquicos e tudo mais. E aí começa toda aventura sobre quem que é Eleven, o que que ela tem por poderes, onde que o Will foi. Tá. E é basicamente sobre isso que... E aí durante a série eles vão procurando ele? É, vão procurando ele, vão saber onde ele tá, vão descobrindo coisas sobre a Eleven, sobre o passado dela, sobre a vida dela. Eu acho que ela sabe o que aconteceu com ela. Eu acho que ela sabe o que aconteceu com ela. E a garota? Ela não pode ter ido longe. Aí a gente tá aqui na Universal, todos os anos eles fazem um evento que se chama Halloween Horror Nights, que é uma coisa muito assustadora. Tem várias casas de terror, que tipo assim, tem pessoas vestidas de zumbi, de um monte de coisa, e fica te assustando. Então tipo assim, é muito assustador, só que a gente precisa de ingresso extra pra isso, tem que pagar um ingresso a mais. Então a gente não veio durante o Halloween Horror Nights, e agora eles abriram mais um dia dessa casa de Stranger Things, porque hoje é a comemoração... Desaparecimento dos personagens, que é o Will. Que é no dia... 6 de novembro. 6 de novembro. Então eles, pra fazer essa comemoração, deixaram a casa aberta mais um dia, e a gente conseguiu entrar... Uh, uh... Aí agora a gente tá na fila aqui, a fila é a fila Express, mas ainda assim, tá 30 minutos de espera, gente. Eu tô muito apreensiva, eu morro de medo dessas coisas. Eu morro de medo de tudo. Não, eu tive a gente assustando lá, gente. Ah, mas vai ter. Ai, meu Deus, não quero. Dá pra assistir? Não. Ah, enfim, vamo lá, vou mostrar tudo pra vocês. Vamo ficar aqui na fila, e a hora que eu entrar, gente... É... Se você sair viva... Se eu sair viva, esse vídeo vai ser postado. Se não, saibam que foi por causa disso, tá? Vamo lá. A gente tá quase chegando, gente. É bem ali. É bem ali. É um ambiente totalmente escuro e fechado, e cheio de barulho, e gente te assustando depois. Senão vai. Seatorio. Secarem. Cora. Cora. Tonto. 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 T 02. O que é isso? 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 O que é isso?